Um episódio de brigas, intrigas, gravidez, viagens, muita emoção, pois é, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, essa é a análise do quarto episódio de The Kardashians, muito prazer, eu sou o Breno Morelos, eu sou uma elie de tretas gringas de tutupéu, que sou arroba Breno Morelos no Twitter, no Instagram, no TikTok e também, e olha que pedem mesmo, no cu. Siga-me em todas essas redes sociais, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que você mantém esse ecossistema funcionando. Gente, minha introdução é longa demais, eu tenho certeza que muita gente pula e aí tem gente que repete junto comigo, mas muita gente não me segue. Estamos com a meta de bater 500 mil até o final do ano, então eu acho que eu mereço ter um porte maior aqui no YouTube, né, ter mais presença. Vários famosos já me notaram, Pablo Vittar, Boca Rosa, quem mais? Ai gente, muita doarda. Pois bem, começamos em Milão, you guys, porque como a gente sabe, a Kika sempre dá um jeito de estender as coisas dela por pelo menos 5 episódios. A gente já tá no quarto. A gente vê umas italianinhas tomando um gelato, que eu espero que seja de maracujá, porque é uma das melhores coisas da vida. Ai gente, que saudade de um gelato de verdade, tá? Não vai acreditar que qualquer esquina aqui no Brasil vai vender um gelato. Não tô menosprezando não, mas a qualidade do ingrediente é diferente. Não só o ingrediente, mas a receita também e tudo pau, né? Aí a gente começa com a Kika tendo uns beauty shots, que é uns shots que ela dá uma lacrada de beleza e aí começa em câmera lenta. Gente, eu acho isso muito cafona. E aí beleza, né? Ela tá com uma roupa que é um macacão todo preto e são as mangas de cristal. Eu consertei minha máquina de costura. Vou deixar no ar. Aí, né? A Kima está belíssima e ela... Ah, gente, é o dia 2, tá? Da preparação pro desfile da Dolce & Gabbana. E a minha estilista, Daniel, não está aqui. E ela fala isso belíssima, tipo assim... Ela tá fugida, mergulhando na merda, mas belíssima. Não, parece até uma pintura. E aí ela falou que não vai usar nenhum look que a Kourtney usou durante o casamento dela pra evitar confusão, né? E aí começa a mostrar umas roupas feias. Dolce & Gabbana não é uma das minhas marcas preferidas, não. O que eu acho muito over, tá? Tipo assim, é over, mas também é meio envelhecido, sabe? Aí a Kika tá puta, tá? Aí sai liste dela, não tá lá. E aí o Domenico Dolce, ele começa a apresentar umas coisas. E assim, gente, ele é o chefão da Dolce & Gabbana. Tudo bem que a Kika foi convidada, né? Porque ele gosta do estilo da Kika, etc. E aí, na hora que ela dá o espetáculo, eles começam a bater cabeça, né? Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Pois bem, Kika D'Arche, sabe quando você tá fazendo trabalho em grupo? E assim, você tá odiando tudo que todo mundo tá fazendo? Você não deveria estar ali? Essa é a cara da Kika. Aí, do nada, ela manda um áudio pra Daniela e ele assim, Olha, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Tipo assim, Kika, não era o seu estilo? Tivesse chamado a sua estilista, então, pra fazer a coleção com a Dolce & Gabbana, sabe? Porque parece que a Kika é incapaz de montar um look que preste sobre a supervisão do Dolce & Gabbana, sabe? Tipo assim, tem o Dolce, a Kika e aí vem a Daniela. Mas parece que a Kika inverteu. Coloca a Daniela lá em cima, aí ela mesma lá embaixo e o Domênico lá no meio. Mas Kika, eu acho que você tá exagerando. E ela fica com uma cara de c... o tempo inteiro. E eu achei essa parte de mandar um áudio, tipo assim, olha, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Rebaixando o próprio homem, sabe? Tipo assim, falando na cara dele que as coisas dele não tão boas. Se é a Kika não tava de bom humor, agora eu que não vou estar. Porque a gente sabe que baixou um pouco... baixou um pouco não, né? Baixou muito a pressão. Ela que love horses. I am not into makeup. Pois é. Ela vai ensinar a Kylie a andar de cavalo. Ela já começa assim... Ai, que eu já estive no meu barn. Eu queria... eu queria traduzir o que que é barn. Porque eu sei o que é, mas eu não sei o que é em português. Seleiro, estábulo. Estive no meu estábulo a semana inteira. Eu falei que eu love horses... Pick me, né? E assim, a Kylie tá muito colada na irmã dela, né? Eu não sei se eu gosto. Eu gostava muito quando era ou aparecia uma ou aparecia outra. E geralmente quando aparecia mais a Kylie, a ascensão nem aparecia tanto. Era isso que eu queria. Mas tudo bem. Vou mais focar na Kylie nessa parte. Porque a Kylie começa a conversar com um cavalo que chama City. Eu achei tão legal, tipo assim, o cavalo chama cidade. Até porque a gente tem a Chicago, a gente tem a Paris, a gente tem a Alabama. Então eu gostei que o cavalo chama simplesmente City. Aí a produtora pergunta assim, o que você acha melhor? A Kylie no seu porte ou a Kylie no seu cavalo? E aí a ascensão fica... Eu acho que é legal, a Kylie no meu cavalo oferece menos perigo. Confio nela. Aí elas começam a falar que assim, antes elas eram coladas, faziam tudo junto. Aí depois que elas mudaram de casa e cada uma foi pra sua casa, elas começaram a sair mais com seus respectivos amigos. E aí elas deram uma distanciada. Só que eu preciso dizer que assim, não sobrou praticamente nenhum amigo de ambas as partes. Quem não tem cão, caça com gato, né? Junto às duas, porque elas estão num momento mais low profile da vida. E aí a ascensão começa a falar como é a relação dela com a Kylie. Ai gente, preguiça. Nossa, todo dia é isso. Aí a Kylie te reclama, né? Tipo, nossa, eu não tô acostumada com esse tipo de cela. Aí a ascensão, Kylie, você sente dor? É porque eu não sinto mais dor. I love horses. Ai gente, vamos mudar? Volta pra Kika em Milan. E aí, a cara de c... A Kika continua, tá? Só deu um corte naquela cena e voltou para a mesma coisa. E aí, no dia seguinte, a Kika vai toda de onça, o mesmo cabelo. Eu acho que ela dormiu com esse cabelo pra reaproveitar no dia seguinte, tá? E aí, quando você pensa que não, quem que chega com a cara mais lavada do mundo? Danielle. Que é um stylist. A Danielle, como eu já falei, é a Kika do passado. Que elas parecem muito, né? Aí a Danielle fica assim, olha Kika, os seus looks estão todos lá em cima, viu? Quando você quiser, é só pegar. E aí, do nada, começa a chegar um tanto de gente. E você fica pensando que vai ser uma excursão, né? Enquanto vai chegando um tanto de gente, a Kika tá escolhendo um look que ela vai usar no desfile. Aí ela pega um prateado, né? Que é bem Renaissance, pra Beyoncé. Aí um que é preto, todo de cristais, eu achei maravilhoso. A Danielle falou o quê? Não. Muito básico, muito clichê. E a Kika fica puta. Usa o outro de plástico. Só com o outro de plástico, amanhã não consegue nem andar direito. E aí a Kika ficou assim, olha Daniele, eu sei que você achou o look previsível. Mas assim, eu tenho que me sentir confortável. E eu acho que o Domênico me chamou pra isso. Então, Daniel, você se recolha a sua inferioridade, tá? Aí eu fiquei pensando que assim, a Kika ficou puta, né? Com razão, porque a Danielle queria tirar o vestido de cristais do cristal rabudo. Só que a Kika fez um escarcel. Ai, gente, não tô como estilista. Não sei se eu vou dar boas opiniões aqui, não. Ai, quando a bendita da estilista chega, a Kika fala, então, na verdade, não era isso que eu queria. Tá tudo certo. Eu acho que essa experiência sem a Daniel me deixou mais confiante pra dar as minhas opiniões. E eu tô muito certa de tudo que eu escolhi. Kika, você é maluca? Não, sério. Mandou buscar o passaporte da mulher. Mandou a mulher viajar um voo só pra mulher chegar lá a tempo. E quando a mulher chega, a Kika faz cara de cu. Enquanto a mulher não chega, ela faz cara de cu pro Domênico. Ela não se decide. E aí, no meio das amigas aqui, tem a Tracy, que já tava lá porque é assistente da Kika, né? Mas aí tem a Lala, a Olivia Pearson e a Natalie Halcroft. Ai, gente, é umas mulheres com cara de perua, né? E elas começam a fofocar que o Michelle Morrone vai tá no desfile da Dolce & Gabbana. E elas querem colocar o Michelle, que é o homem do 365, um filme levemente explícito da Netflix, que é uma polonesa que é raptada por um ano pelo italiano, que aí ele tem que seduzir ela. Alguma coisa assim, não tive paciência de ver. Mas aí, né, as mulheres ficam tudo oriçadas e aí falaram assim, Olha, eu acho que a Chloe tá precisando de um up na vida dela. Então eu vou colocar o Michelle junto com a Chloe. Aí, de novo, a Kika, lerda, começa a fazer propaganda pro concorrente. Não que 365 dias é esse filme da Netflix, pipipi, popopó. Kika, a sua casa agora é o rolo. Eu preciso ficar te ensinando a fazer marketing? Não, sinceramente. No outro episódio, ela fala da Apple TV. Agora ela tá falando da Netflix. Eu não entendo. E aí, quando a Kika fala que a Chloe perdeu, assim, o brilho do olhar dela, a Chloe falou assim, Não, acho que eu perdi o brilho no olhar, não. Não é brilho no olhar que ela fala, não. Mas é, tipo assim, meu borogodó. Aí a Chloe, a Kika, eu não perdi o meu borogodó. Mojo é a expressão que ela usa em inglês. E aí, logo em seguida, as amigas da Kika, tipo assim, é difícil concentrar, né? Porque uma aparece com os peitões, que, sinceramente, é aquela cena, sabe? Tipo assim, olha, meu olho tá aqui. Sabe? Não olha pra cá, olha pra cá. Gente, como que sustenta? Não, porque eu fico pensando que é um tomara que caia e tá realmente quase caindo. Das duas, né? As amigas peitudas metidas da Kika. Uma parece a Luísa Sonza, a outra parece a Ellen Granzaroli. Mas, enfim. Elas estão reunidas porque a Tracy tá tocando a música que vai colocar lá no desfile. E essa música tem a voz da Kika. Você já ouviu a Kika cantando? Tem uma música dela no Spotify. Pode procurar Kim Kardashian. Ou coloca lá Turn It Up. Nossa senhora, eu não entendo por que que a Kika abandonou a carreira de cantora. E aí, do nada, a Kika começa a falar vai ter uns carinha, uns gatinhos, né? Lá na festa, no After Party. Que é a festa que acontece depois do desfile. E aí, ela começa a dar a lista do que que ela procura num macho. Gente, eu fiquei com preguiça, porque eu achei tão forçado. Aí, a Kika colocou assim, ó. Ai, gente, a gente fez um man-nifesto. Porque eu quero um man. Ela começa a falar os itens, né? Os itens são Um, me proteger. Segundo item, lutar por mim. Terceiro item, tem que ter boa higiene. Pete Davidson, a gente sabe que foi difícil pra Kika, né? Aí, ela falou assim, não, mas isso é óbvio, né? Isso nem devia estar aqui na lista. Parece que o tempo inteiro, a Kika tá jogando um shade Pra falar que o Pete Davidson era, sim, fedido. E eu amei. Assim, os que mais me chamaram a atenção Era o fedor, né? Que o homem tem que ser limpo. E que o homem não podia ser careca. E ele tinha que ser alto. E aí, eu fiquei pensando que o Kanye É careca e baixinho. Nossa, a Kika é tão shadeira, né? Mas a gente tem que prestar atenção Como que ela joga esse shade. E aí, depois, volta pra Sensal, gente. Como a Mama Cris tava viajando Eu acho que a Sensal fez o papel da Mama Cris De ir visitando a casa das irmãs. E aí, ela vai visitar a Kourtney Que está tendo o glam dela. E assim, eu achei tão soberbo da Kourtney A assistente ter que tirar o notebook Da frente dela. Não, porque assim, a mulher não podia nem segurar o notebook E falar assim, olha, toma. Não, ela simplesmente levantou F*** esse notebook E essa é a stylist dela. Tipo assim, a menina Jogar das traças, coitada. Aí, a Sensal vem, né? Com essa roupa de Hilt, tomboy. E aí, elas começam a fofocar da Kika. A Kourtney falando, né? Não, que a Kim tá lá vivendo, né? Em Milão. O Tchau, Kim. La Dolce Vita. Mas eu acho muito engraçado Que quem devia estar em Milão Sou eu. A Kika está se apropriando do lifestyle Que pertence a Kourtney Kardashian. Menos. Kourtney. Menos. Bem menos, tá? Se recolha a sua inferioridade. E tá tudo bem. E aí, ela começa assim, não. Porque você não sabe, né? Sensal. Mas assim, os últimos cinco verões Eu passei em Porto Fino Lá na casa dos Dolce & Gabbana E aí, eu não entendo Porque do nada, eles não me chamam Pra experienciar A mesma experiência que a Kika está vivendo. E aí, nessa lenga-lenga Nessa lamúria de Kourtney Kardashian A recalcada dor de cotovelo Ela começa a falar várias coisas Do tipo A Kima é recalcada E claramente Ela não estava feliz No casamento da Kourtney E aí, a Kourtney Ela é tão baixa Tão infantil Nesse quesito Que ela fala assim Nossa Porque todo mundo Eu estava com cara de bunda Deixa a Kika ficar com cara de bunda Vai cuidar de outras coisas Vai curtir a festa Ai, por isso que eu não consigo levar a sério Sabe, essa birrinha da Kourtney e da Kika Ai, sinceramente Ai, ela fica assim Não Porque a Kika não vê Mas ela está copiando as minhas coisas Mamãe Mamã Cris Simplesmente Não falou nada Ao meu favor Ela sempre também é guiada pelo dinheiro Tal qual Kika Darcha Agora Você não acha que seria engraçado sem sal Se fosse ao contrário Eu estivesse fazendo uma coisa baseada No que a Kim fez Pois é, Kourtney Deixa eu te falar Sabe quem se casou Também na Itália E foi uma baita cerimônia Super intimista Kika Darcha e Canei do Oeste Então você dobra a sua língua Para falar assim Ai, não Porque o meu momento especial E o meu irmão foi lá E tirou o holofote de mim Porque ela é viciada Em ganhar dinheiro E aparecer Filha Você não tem culhão suficiente Para sustentar O protagonismo Que a Kika sabe sustentar E muito bem Tá bom Alguém tinha que te dizer isso E essa pessoa Sou eu E assim Enquanto a Kourtney Tá lá Em Calabaças E a Kika lá em Milão Eu sinto Que Elas tão cozinhando Essa treta Eu só espero Assim, né Não que eu apoie briga Mas a última briga Do Keeping Up Que a Kika bate na parede assim E fica a cor da base Pois é Ai, não seria chato assim Em recriar isso Mas vamos voltar para Milão Por quê? Chegam os convidados da Kika Para o desfile E eu achei muito fofinho Porque vai mostrando Quem que vai descendo Do aviãozinho, né? E aí, quem que chega lá? O Salminho A Chai Chai Mama Cris Ai, gente Eu amei Acho que é uma das poucas vezes Que o Salma aparece no reality, né? Gostei E aí, a Chloe vai E cumprimenta o Segurança Gente, quem souber o nome do Segurança Minha cachorra está pedindo o nome Porque ela é muito curiosa E aí, a Chloe começa a falar no carro Com os filhos dela Com os filhos dela não, né? Com a True e com a Dream E ela fica assim Ai, que saudade Ai, que eu fico muito insegura De sair de casa Mas Quando eu saio de casa Aí eu já assumo outra personalidade É a Chloe divertida falando E aí, eu lembrei que Eu já fui para Milão, gente E eu não gostei Eu achei uma cidade chata Porque assim Eu fui Florença Itália É o país que eu mais viajei dentro Não que eu morei Mas que eu viajei muito Eu fui para Nápoles Milão Florença Veneza Roma Ai, fui para um monte de lugar E assim Milão É a cidade Que Eu achei que tem menos traços De Itália Eu acho que é porque É a cidade grande, né? Etc E aí, fica muito misturado Sei lá Não gostei Não gostei do clima Nem da vibe E a comida também Não era boa em Milão Dos lugares que eu comi, né? Não estou reduzindo A experiência gastronômica Que é os lugares que eu fui Porque Eu fui em lugares mais baratos Mas Não gostei Ai, não gostei E aí, eu fiquei pensando Que enquanto a Chloe Conversava no FaceTime Com o que parece ser a babá Será que era a babá brasileira? Porque não sei se você sabe A babá da True É brasileira Ela e a Chloe Têm uma amizade muito legal Acho muito chique A Chloe Enche ela de presente Ai, acho fofinho Ai, do nada Começa a falar Que a mamã Cris Onde quer que ela vá Ela pega o sotaque local E aí, ela começa a falar italiano Tchau, tchau Ai, gente A mamã Cris E aí, é nesse clima Feliz Que a corte Nem manda uma mensagem Reclamando, né? Ai, eu não vou tirar a foto Que mamãe pediu pra tirar A mamã Cris Foi lá e pediu assim Gente Pra dar um apoio Pra sua irmã Kika Vocês tirem uma foto Com a camiseta Tchau, Kim Adivinha quem foi A única pessoa Que se recusou A fazer isso? Sim Courtney E aí, já pesa o clima O mais engraçado É que a mamã Cris Tá bem poucas ideias Pra Courtney Tipo assim Não, menina chata Ó Ai, sinceramente Que saco E aí, a Courtney De novo Ai, que meus amigos Estão se perguntando Sobre essa coisa Da Kika Estar trabalhando Com a Dolce & Gabbana É muito esquisito, né? Principalmente Depois do meu casamento Que foi todo banhado Em Dolce & Gabbana Nossa Parece até que a Kika É recalcada, né gente? Tipo assim A Courtney Tá a todo momento Forçando Pra que o povo Concorde com ela Mas fia Você sabe que você Tá errada, né? E aí, eu fiquei pensando Que enquanto elas Estão fazendo lá O glam Delas Os maquiadores Eles devem ouvir De um tudo, né? Você não imagina As fofocas boas Que o maquiador De famoso Deve pegar? E aí, eu fiquei pensando Que faz muito sentido As Kardashians Se apropriarem De um maquiador Específico Porque aí Esse maquiador Vira a pessoa De segurança Que não vai espalhar A fofoca Sei que eles têm que Assinar um contrato De confidencialidade Enquanto chega no reality Mas o sabor E aí também Não custa Você mandar Umas informações Pra tabloide E falar assim Ai, pode me colocar Lá como fonte Não quero revelar Meu nome O Mega Marco Faz muito isso Com o cabelo Voltamos para Kika No ateliê Eu queria falar Que a roupa Da Mama Cris É muito feia No confessionário Kika aparece De branco Em mais um dia No ateliê Da Dolce & Gabbana Aqui A bicha estava bonita Viu? Puta que pariu E a gente No mesmo tom De cabelo, né? Você percebeu Esse britânico Que tá lá Que parece ser Um assistente Um stylist Gente Que sabor, né? E ele ainda é britânico Esse de óculos Camiseta preta Nossa Também queria saber O nome dele Aí a Kim Começa Não gostei E aí Depois que ela fala Não gostei Ela Sobe na cabeça dela Que assim Ela tá se sentindo demais Ela começa a dar Uma lição de vida Se fosse algum tempo atrás Eu ia ficar calada Ia bater palma E achar que tá tudo certo Mas agora Eu tô me sentindo Que eu aprendi A falar mal Estou ganhando Minha independência Sei do que quer Aonde quero chegar Sou uma mulher Empoderada Então tá bom, né? E aí O Domênico Depois vai puxar Uma sardinha Pra Kika E fala assim A Kika A Kika não precisa De estilista Kika da Arshidal Precisa de uma Stylista Eu tô fazendo O sotaque italiano, né? Eu sou igual A minha mãe Mamacris Ela sabe O que quer Aí a Daniele Ouvindo isso É tipo assim Bombastic side eye Que tipo O Domênico Fala assim Kika Você precisa de estilista Pra quê? Você tem uma visão De moda Muito superior Do que qualquer Outro estilista Jamais poderia ter E a Daniele Daniele vai perder Tudo morar de aluguel Por causa Do Domênico Logo em seguida Temos Sensal e Kylie De novo Dessa vez Elas que são Viciadas em Saúde Elas vão testar Um traje Que fica dando choque No seu corpo Você vai fazendo exercício Aí a Sensal Que é uma grande nerd Faz a pergunta Por que que você Tá colocando Água nesse traje Fia Água não conduz A eletricidade Você que se diz Uma nerd Deveria saber disso Né E a mulher vai Toda paciente Responder Tipo assim Ai eu ganhei muito Pra estar aqui Né Deixa eu ser simpática Hoje Quando a mulher Vai colocar o traje Ela pergunta Você tem alguma restrição Aí a Sensal Ai qual restrição Ai não pode isso Não pode aquilo E não pode estar grávida Aí a produtora Fala assim Sensal Como anda a gravidez E aí a Sensal Então Aí corta Aí repete a mesma cena A gravidez Vai muito bem É a gravidez De uma cavala Minha Uma égua Eu não falei no episódio Que ia ser Essa pataquada E ela tá repetindo A mesma piadinha De novo Ô Fia Se você não tem história Não aparece A gente não faz questão Eu falei Eu acertei E é isso Né Aí eu também reparei Que a Kylie ficou seca No traje de choque E eu não entendi Eu não entendi nada Tá Esse exercício Que elas fizeram Aí a Sensal Dá uma travada Tudo isso Pra aliviar um pouco O clima Pra elas fofocarem Sobre a Corne Aí a Kylie fala assim Olha eu entendo O lado das duas Não tinha pensado Por isso Mas assim Deixa arder Vamos falar da gente Ah que quando a gente Trabalhava junto Era muito bom Que não sei o que Dessa outra conversa Fofoca né Da Sensal Com a Kylie Eu fiquei me perguntando assim Será que a Kourtney Realmente acha Que a Kika Tá roubando O holofote dela Por quê? O próprio homem Da Dottie Gabbana Falou que gostou De todas as peças Archive Que é aquelas peças Antigas Pois é A Kika foi Comprou um monte Dessas peças O homem gostou Do jeito que a Kika Usou as peças E chamou ela Pra fazer Esse desfile Como diretora criativa A Kika até falou assim Ah eu tentei muito Colocar pro ano que vem Mas não deu Aí eu tentei Que fosse uma coisa Com a Esquemos Também não deu Porque eu não ia conseguir Entregar a tempo Aí eu falei Ah quer saber Então vamos lá Voltando pra Milão Kika aparece Com suas crianças Fazendo uma gracinha Com a Chay Chay E gente Nossa a Chay Chay É muito linda né Parece demais a Kika E a Kika Entra com Uma roupa Toda de oncinha É over Mas eu amei Eu gosto dessa coisa De usar capa Sabe E ainda tem uma Mangona assim Felpuda Nossa eu achei Maravilhoso Aí elas vão ter Uma boquinha né Pra se preparar Pro desfile Porque parece que é o dia né A Chloe também Chegou maravilhosa De casaco Meio de couro Assim Um sobretudo Mas a Kika Tá nojenta Gente A Mama Cris Ela me deu um insight Muito bom Que foi A Kika Está sendo Musa Da Dolce Gabbana Eu acho que nessa hora A Courtney Rasgou com a unha né Porque ela tá tão acostumada A ser a musa Do caveirão O A 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 Leite Enfim Eu fiquei pensando Que agora que a Courtney Tá sendo valorizada Ela acha que todo mundo Tem que ficar lambendo As botas dela Eu acho que ela rasgou Ainda mais o pulo com a unha Porque o homem da DG Fala assim Da Dolce Gabbana né Nossa eu acho muito engraçado Te ver aqui Kika Porque em 38 anos Essa é a primeira vez Que a gente chama alguém de fora Pra trabalhar junto aqui No ateliê A honra da Kika né Aí a Kika devolve assim Olha a primeira vez Que eu tô usando um sim É gostaram? Assim Não ficou ruim Tá A Kika de oncinha Eu amei Agora que eu não amei Foi essa corrente do Corey Meu Deus do céu Até que a Kika Tá lá com humor Nas alturas Quando ela ouve A história que a Courtney Não está nada feliz Com O rumo né Que O trabalho da Kika Com a Dolce Gabbana Tá tomando Pois bem Lembre-se que Elas estavam fazendo Uma boquinha né Mamã Cris propõe um brinde A Courtney Gente A própria mãe É muito cheideira né Contra as próprias filhas Aí a Kika sai assim Da mesa Na que elas estão comendo E fala É um brinde Pra diva das divas Courtney Kardashian Eu estou pronto Pode servir briga Por favor E foi assim Que a Kika terminou o episódio Queima Kingarau Com K A Kika terminou o episódio Lá em cima né Jogando lenha Na fogueira Para os próximos episódios Tem A Chloe Interagindo com Michelle e Morrone A Courtney Ai que a Kika Estou usando Os looks Do meu casamento Burra A própria Kika Falou que não Estaria usando Aí eu gostei Que a cena ridícula Da Kika Tentando Forçar De tiradinha Vai ficar Para o próximo episódio E aí Nas cenas extras Pós crédito A Kika Continua Dando Os itens Da lista De marcha ideal Dela A gente Fiquei com preguiça Dessa lista Achei forçado E no mais Esse foi o episódio Muitas emoções Uma suposta Gravidez Muito obrigado Pela sua companhia Eu te espero No próximo vídeo Neném Tchau